Manda aquele bagulho gostosinho lá PEÇAR ME DANOAtIRACÁBO me dando atiracado tamo direito a verdade é o gui Moraes né É o Gui Moraes, né? Bota aquele bagulho gosteuzinho lá É o Gui Moraes, né? 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 Me dando cheira caro 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 Vai me dando cheiro a casa É Ugui Moraes né É Ugui Moraes né É Ugui Moraes né